Fala aí pessoal, olha só, me mandaram uma dúvida muito legal sobre como é que eu lido ou que você deve lidar com notícias durante o decorrer do nosso pregão. Essa é uma dúvida bem importante, até porque existe toda uma técnica baseada em notícias para você operar. Se você gosta, se você não gosta, aí a gente vai descobrir já já na aula. Lembrando mais uma vez, se você quiser dar ideias para conteúdo aqui do canal e ter a sua dúvida respondida, é só escrever aqui embaixo do vídeo, fechou? Não esquece também de cadastrar o teu e-mail e vir participar do evento Meu Primeiro Lucro, que já está rolando. E simplesmente, se você ficar de fora, eu não devo repetir ele tão cedo. Então é importante que você venha aprender de uma vez por todas como é que a gente opera de forma segura, de forma tranquila no mercado financeiro. Como é que você seleciona as melhores operações. Tudo isso eu vou te ensinar lá no nosso evento. Bora para a aula. Como lidar com notícias durante o pregão? Essa é uma dúvida que me enviam demais. Ah, Leonardo, você faz uso de notícias durante o pregão? Como é que você faz isso? Olha só, quando a gente é grafista, eu sou um grafista. O grafista é alguém que lê gráfico. Então, isso aqui é um tipo de gráfico. Lá no 1 minuto do mini índice, outro tipo de gráfico. Eu fui trocando tipos de gráfico. Lembrando que cada gráfico faz um tipo de filtragem das informações. Ou seja, quando a gente tem notícias, o grafista, eu sou grafista. Se você gosta de gráfico, se você utiliza gráficos para criar operações, você é grafista. A gente não se importa com notícias. Porque existe um conceito de mercado muito antigo que diz que o preço desconta tudo. Ou seja, se tem uma notícia para sair, se teve uma notícia que já saiu, o gráfico, ele vai interpretar essa história. Vamos ver as notícias. Olha só, esse aqui é um site de notícias bem famoso. Quero te mostrar o seguinte. Existe sim uma vertente de trader, de operador, que a gente chama de trader reativo. Ele olha então as notícias e fala assim, olha, aqui no dia 22, eu tenho esse indicador dos Estados Unidos para sair às 11 horas. Então, eu tenho a prévia, eu tenho quanto foi o passado. Com base nisso, ele tenta se adiantar e operar. Essa é a primeira vertente. Ele faz uma prévia, ele pega a prévia do site, tem tudo programado lá, ele tem uma planilha. E tenta, obviamente, acreditar para onde vai ser o movimento. Existe um outro tipo de trader reativo, que ele simplesmente reage à notícia em si. Por exemplo, a notícia saiu, ela vai sair aqui. É como essa daqui, está vendo? Assim que ela sai, ele vai lá e cria a ordem. Eu acho isso péssimo. Se você acompanha, não precisa nem ter muito tempo de mercado. Mas se você pega qualquer tipo de notícia dessas, muitas vezes, o que a gente tem com, por exemplo, essa daqui, a prévia era 32, o anterior era 44, ele veio pior a 48. Às vezes, o mercado interpreta esse menos 48 não como algo negativo. Então, o mercado nem cai, o mercado sobe. Ou então, o mercado veio, caraca, 48, mas pô, 48 perto do que estava a expectativa, do que foi, não é tão longe assim. Vou cair pouco. Mas nada, o mercado entra em desespero. A gente não tem como saber como os grandes bancos, os grandes fundos, tudo que tem trilhões, eles vão realmente interpretar aquela notícia com base num mundo fechadinho ali deles, entendeu? Do que eles querem, do que eles estão vivenciando e com o objetivo deles. Por isso que, ser reativo a notícias é péssimo. Você até pode acertar aqui e ali, mas basta uma vez, você vai errar, feio e já era. Mas o grafista, que é a minha linha, aonde a gente entende que no gráfico vai interpretar essas informações, a gente está olhando assim e daqui a pouco sai a notícia. Ah, saiu a notícia, não sei o quê. O mercado achou ruim, o mercado cai. E aí, o mercado caiu. Se der, a gente, obviamente, pega o movimento de tendência durante a tendência. Se não der, a gente não pega. E paciência. E é assim que a gente faz dia a dia. O gráfico desconta tudo. O que vai mudar mesmo é o tipo de gráfico que você vai usar para ler essas notícias. Eu já falei uma vez, gráficos são como filtros. Então, por exemplo, o 1 minuto, ele é um gráfico bem frágil para lidar com notícias. Já o gráfico de 5 minutos é melhor ele ter uma filtragem a mais. Quando você chega num momento de vida como eu estou, onde você tem vários gráficos, Então, eu ainda tenho lá o 21 do Renko para operar. Eu tenho 40 pontos para operar. Eu também opero pelo 30 minutos. Você vê que eu tenho vários tipos de filtros para interpretar as notícias para mim. Eu nem me preocupo. Eu só vou me preocupar nas notícias. Aí sim, olha só. Esse é o grande ponto aqui que realmente impacta o mercado. E são elas, o payroll, que acontece toda primeira sexta-feira de todo santo mês. Essa agenda econômica americana é muito impactante. É o que vai falar para o mercado mundial, se os Estados Unidos está crescendo, se os Estados Unidos está falindo, se os Estados Unidos está criando emprego, se não está, se está numa recessão. Esse é o dado que acontece todo mês, início de mês. Como isso é muito impactante, eu evito operar uma hora antes e uma hora depois do payroll, que geralmente acontece no período da manhã. Aí, se tiver horário de verão, se não tiver, você olha, é só você botar aí, é só você botar num site desses de notícias. Esse aqui se chama Forex Factory. Você coloca no Google, acha o site e ele te dá toda a lista de indicadores internacionais. Os indicadores brasileiros não estão aqui, mas eu nem ligo para eles, tá bom? Pois bem, então em payroll, eu acho que você deveria evitar operar uma hora antes, uma hora depois. Passou uma hora depois, você pode começar a operar. E um outro indicador importante, quando tem algum tipo de reunião do presidente do Banco Central americano. Do brasileiro também. Só que o que acontece? Como o que eles falam pode, de repente, dar uma guinada no que vai acontecer com o mundo, se for os Estados Unidos ou o Brasil, se for o presidente do nosso Banco Central, que vai mexer com a economia, o gráfico ele vai descontar, não acha que ele não vai descontar. Mas o problema é que, às vezes, se você está operando, por exemplo, estou comprado agora aqui nesse gráfico. E aí o nosso presidente do Banco Central, o americano, fala, e aí de repente o que ele falou, deu uma guinada naquele minuto e o mercado fez isso. Por isso que quando está tendo reunião desses setores de economia, é importante que você tente não operar, ou se você entrou numa operação que você saia e, pô, começou a falar lá no Banco Central, vou gerar a minha operação, não vou arriscar. Tem muita gente que opera no risco, né? Tem muita gente que gosta de operar nesses assismos. Ah, não, porque eu acho que o Banco Central vai fazer assim, porque eu acho que o Fed, que o payroll vai ser assado. Olha, se você nunca acompanhou, acompanhe. Se você já operou, provavelmente você ganhou aqui e ali e teve um dia que você foi estupiado inteirinho de perder dinheiro pela magnitude do movimento. Não toma cuidado em ser um trader reativo. É assim que eu lido com notícias, esse é o meu formato, um formato bem mais conservador, grafista, raiz, onde eu deixo aqui o gráfico que se preocupe por mim. Eu não vou ficar me preocupando com as notícias, a menos aquelas duas, porque são muito violentas, então o filtro do gráfico, independente de qual seja o gráfico, ele não consegue suportar a notícia. E aí a gente tem movimentos enormes, de 500 pontos, de 1000 pontos em alguns segundos. Por isso que a gente evita. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha respondido essa pergunta sobre como a gente lida com notícias por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Opa, vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.